Olá minhas lindonas, meninos também que acompanham o canal, começando pra vocês mais um vídeo de desafio temático que é um vídeo que eu amo gravar pra vocês, é um quadro fixo aqui no canal, todo mês nós temos um tema diferente e hoje é o último desafio com um tema aleatório, que é o desafio de noite mineira, um jantar completo pra duas pessoas com entrada, prato principal e sobremesa com um orçamento de até 50 reais, gente, sério é um orçamento bem curtinho, bem enxuto, mas eu quero criar uma noite linda pra inspirar vocês e quem quiser conferir e ver se eu vou conseguir me sair bem nesse desafio, é só continuar assistindo o vídeo e vem comigo Bom pessoal, cheguei das compras, agora eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei e também qual o cardápio escolhido pro desafio de hoje então pra entrada eu pensei em fazer alguns petiscos, como se fosse um cantinho mineiro mesmo porém não vou usar todos os petiscos que a gente usaria pra esse tipo de cantinho aliás, o primeiro desafio que eu fiz aqui no canal do desafio mineiro eu fiz um cantinho completo, cheio de petiscos uma noite realmente de petiscos mineira então vou deixar o link aqui abaixo pra vocês conferirem porque tá muito legal e dá pra você se inspirar e criar uma noite bem bacana com o cantinho mineiro eu vou usar pra entrada mandioca frita ou aipim como é conhecido em algumas regiões, macaxeira, né? aqui a gente chama de mandioca vou fazer frita, comprei aqui, ó, o quilo tava 1,49 e deu 1,11 esse tanto de mandioca também vou usar uma linguiça que a gente comprou no açougue olha, a linguiçinha que deu 5,07 é uma linguiça de frango, o próprio açougue ele fabrica e a linguiça pode ser da sua preferência, sabe? de porco, a linguiça que você quiser mesmo mas eu optei pela de frango porque essa aqui, gente, é sensacional, é muito boa mesmo e vamos usar um limãozinho pra servir junto então só esses dois petiscos pra não extrapolar muito o orçamento até porque, como eu falei pra vocês, eu já fiz um desafio de petiscos mineiros então o limão tava 7,99 o quilo e saiu por 91 centavos esses dois prato principal, vou fazer apenas duas receitas que é um arroz branco pra acompanhar eu comprei um pacotinho de um quilo porque eu não tenho em casa mas se você tiver, não precisa acrescentar no seu orçamento ele foi 2,59, um pacote de um quilo e nós vamos fazer, enfim, um prato muito típico aqui de Minas que é o famoso feijão tropeiro isso mesmo, gente, quem já comeu sabe que é uma delícia inclusive, há muito tempo atrás, logo assim, no início das temporadas de Cozinha do Papá eu ensinei aqui no canal e como ele é um prato único apenas vamos usar o arroz pra acompanhar fica muito gostoso então pro feijão tropeiro vamos usar uma cebola pra temperar cebola tava 1,99 o quilo e ficou por 33 centavos usar também, gente, torresmo o torresmo também poderia ser usado pra entrada mas como a gente vai fazer o feijão tropeiro ele fica mais bacana pro prato principal dessa vez eu optei por não fazer eu mesma e comprar pronto e eu fui na feira, eu fiquei apaixonada, gente, tem muita coisa legal dessa vez eu fiz, assim, um tour por lá mesmo visitei todas as barraquinhas e gostei bastante gente, vim na feira, pensei a gente com outras coisas com preço melhor torresmo, couve a feira aqui, gente, é assim, ó eu comprei o torresmo pronto e esse tanto de torresmo foi super barato tava 25 reais o quilo e isso daqui saiu por 2,80, gente esse tanto de torresmo já pronto ou seja, muito mais prático, né, gente, do que ficar aí fazendo torresmo que demora muito eu até já ensinei no canal, vou deixar o link aqui abaixo pra vocês caso vocês queiram fazer, mas comprar é mais prático vamos usar couve também comprei na feira e tava 50 centavos o mercado é o dobro do preço e na feira tava 50 centavos achei o preço muito, muito bom como a gente tá falando de Minas Gerais, a gente logo pensa o quê? ovo caipira, né, gente? então eu comprei aqui, ó, 6 unidades de ovo caipira e saiu por 3,50 também comprei na feira eles vendem na unidade agora vamos usar também feijão no caso, feijão vermelho você pode usar o preto se você quiser também mas a gente gosta bastante do vermelho e esse pacote aqui foi 4,29 e também vamos usar bacon eu comprei esse pacote deu 7,63 vamos usar também linguiça ou até mesmo calabresa linguiça de sua preferência essa daqui é aquela linguiça mista, fininha e ela é defumada, ela é muito gostosa e foi 4,89 esse pacotinho e farinha de mandioca acabei comprando esse pacote menor e foi 2,49 enfim, pro prato principal isso são vários ingredientes, né? é um prato bem completo e agora, gente, sobremesa tenho certeza que quando vocês pensam em Minas Gerais vocês logo se lembram dos nossos famosos doces de compota aquele monte de doce diferente doce de abóbora, doce de mamão, doce de leite gente, tem tanto doce doce de figo eu até filmei um trechinho pra vocês lá na feira porque tinham todos olha os doces mineiros, caseiros olha, gente, doce de compota, geleias olha que delícia hum, que leite de abóbora olha que delícia olha esse de figo de coco de leite são os doces de Minas, ó olha assim olha que delícia, gente e eu acabei optando por fazer o doce de mamão que é bem prático gente, doce de mamão é muito bom minha avó faz um espetacular aí eu vou fazer o doce de mamão a gente vai usar o mamão verde tem que ser verde, tá? não dá pra fazer com o outro custou 2 reais também na feira e vamos usar açúcar assim, eu não comprei o açúcar mas eu incluí no orçamento se você tiver em casa não precisa incluir eu só incluí porque ele vai usar realmente na nossa sobremesa e o açúcar de 1 quilo fica por 2,59 vou colocar um trechinho pra vocês verem aí no mercado e vamos usar também cravo pra fazer o doce foi 2,29 esse pacotinho agora pra beber como a gente não ingere bebida alcoólica acabei optando por um suco natural e a gente ama vários tipos de suco suco de manga nessa época agora de final de ano fica muito bom abacaxi laranja limão tangerina vários tipos de suco que seja natural gente, tudo é muito bom e eu acabei optando pela acerola tá na época de acerola comprei também na feira e esse pacote foi 3 reais fica muito gostoso o acerola também dá pra fazer tipo laranja com acerola também fica ótimo enfim, esses são os ingredientes agora vamos somar pra ver quanto que ficou tudo começando aqui pela mandioca 1 em 11 mais 5,7 da linguiça mais 2,29 do cravo num total de 45 reais e 99 centavos ou seja, gente ficou dentro do nosso orçamento uma sugestão que eu queria dar pra vocês caso vocês tenham um valor um pouquinho maior assim pro orçamento é incluir um queijo Minas na hora de servir o seu doce e o queijo, gente ele fica muito gostoso com esse tipo de doce com qualquer tipo de doce assim mineiro ele fica muito, muito bom então se você tiver um orçamento maior você pode incluir não incluir pra não extrapolar o nosso orçamento uma sugestão não é nada obrigatório fica opcional, sabe? se você gostar de queijo com uma sobremesa com um docinho coloquem que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante porque realmente fica muito, muito gostoso agora chega de blá 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 e bora colocar a mão na massa e preparar o nosso jantar mineiro vem gente, já catei o feijão agora eu vou colocar aqui a água quente pra ele perder os gases a gente vai deixar de molho aqui pelo menos uns 15 minutos aqui é a couve aqui pra higienizar já ensinei no canal como que eu faço pra higienizar todas as verduras daqui a pouquinho a gente vai lavar pra cortar coloquei a água pra ferver aqui na panela de pressão já deu tempo agora eu vou colocar aqui o feijão e eu fiz bastante pra aproveitar, né? o cozimento agora é só deixar cozinhando aqui por uns 40 minutos mandioca já tá descascada e picada agora eu vou colocar na pressão pra cozinhar até ficar bem macia a gente peguei aqui o mamão verde eu lavei primeiro e agora a gente vai tirar toda essa casca já descasquei agora vamos partir aqui e gente, ó vem cheio da sementinha a gente vai pegar com uma colher e tirar tudo inclusive essa capinha aqui de dentro, ó vou dar uma raspadinha assim, ó com a colher pra tirar tudo tirei a semente limpei bem aqui também e cortei em partes menores agora nós vamos pegar um ralador pode ser desse lado mais fino se quiser do grosso também pode não tem problema e a gente vai ralar assim, gente, ó gente, mamão já tá todo ralado, ó ficou bem fininho ficou ótimo agora a gente vai acrescentar água até cobrir e vamos deixar de molho por uns 15 a 20 minutos e você pode fazer esse processo trocando a água umas duas a três vezes pra tirar todo o amargo do mamão e não estragar o nosso doce tô aqui, ó cortando o bacon cortei primeiro assim agora eu vou cortar menor assim, tirinhas e também a linguiça ó, já piquei piquei a linguiça bem fininha assim o bacon eu acabei fazendo assim, ó isso aqui a gente vai colocar na panela pra fazer não vou fazer na airfryer porque nós vamos usar o óleo do bacon pra fazer o feijão tropeiro agora eu vou ralar a cebola aqui do lado mais fino pra gente fazer o tempero do feijão agora, ó a couve já tá higienizada já lavei peguei minha tesoura e vou picar aqui a couve pode picar com a faca? pode também só que com a tesoura é muito prático, gente olha e é bem rápido também deixei de molho e fiz as trocas necessárias de água agora já escorri bem vou colocar aqui na panela pra gente começar a fazer o nosso doce nós vamos usar três xícaras de açúcar cristal já coloquei uma agora a segunda e a terceira e agora, gente, uma xícara de água é só ligar o fogo fogo médio e a gente vai mexer aqui até começar a dar o ponto gente, o açúcar já dissolveu aqui na água ele já tá desidratando também eu vou acrescentar aqui o cravo que é opcional se você quiser acrescentar pode colocar se não precisa pode colocar canela também se quiser um pouquinho daí é só misturar e agora a gente vai deixar cozinhando, gente ele vai reduzindo e vai secando aqui a calda e vai ficando bem gostoso gente, tô refogando aqui um alho no óleo e eu vou fazer um arroz branquinho cada pessoa tem o seu jeito individual de preparar mas eu só refogo assim não deixe de tostar muito pra não tirar o branquinho do arroz já lavei o arroz aqui só mexer agora é só acrescentar aqui a água até cobrir deixar fogo baixo coloquei aqui no liquidificador a acerola já limpa agora eu vou acrescentar água gelada agora é só bater bem a acerola até ficar bem triturada depois a gente vai coar e por fim adoçar que é a gosto gente, o arroz tá fazendo ali o nosso doce tá quase pronto também tampei pra ele cozinhar e agora aqui, ó não coloquei óleo só o bacon e a linguiçinha e ele vai soltando o óleo da gordura do bacon e vai fritando tá pronta aqui a linguiçinha com bacon olha o tanto de óleo que soltou a gente vai tirar esse óleo e vai aproveitar pra fritar a mandioca então eu vou transferir pra panela de pressão que é mais alta pra não espirrar agora eu coloquei aqui um pouquinho de alho e também de cebola ralada deixei só um pouquinho do óleo aqui pra gente refogar a cebola e o alho e depois também fazer os ovos só deixar dourar agora eu vou acrescentar 4 ovos caipira tô quebrando aos poucos pra não ter perigo de estar estragado e agora é só fritar o ovo aqui como se fosse fazer um ovo mexido o ovo já tá todo pronto basicamente é isso agora a gente vai começar a acrescentar o feijão escorre bem o caldo e coloca apenas os caroços do feijão vai mexendo mistura bem não precisa ficar tão seco por conta da farinha que a gente vai acrescentar então essa é a base coloquei aqui duas conchas de farinha de mandioca vamos mexer e ver se necessita de mais vou acrescentar aqui agora gente, ó, porque já tá pronto, tá vendo? o ovo tá cortadinha como eu mostrei pra vocês a gente vai acrescentando aos poucos pra ver se precisa de mais acrescentei aqui três folhas de couve inteira eu vou quebrar, gente, o torresmo porque ele tá muito grande só alguns pra misturar pra poder dar uma crocância no meio e o restante a gente coloca pra servir a parte pra colocar em cima também e tá pronto, gente olha que bonito que fica tá cheiroso uma quantidade e como vocês perceberam não acrescentei mais sal porque eu já tinha acrescentado o tempero de alho com cebola e o bacon e a linguiçinha também já são salgados então não precisou agora é colocar numa travessa pra gente colocar na geladeira pra gelar eu coloquei aquele óleo do bacon todo aqui nessa panela de pressão e por ela ser mais alta é prático pra não espirrar e nós vamos usá-lo pra fritar a mandioca eu escorri bem a mandioca agora na airfryer eu coloquei a linguiça vai ficar por uns 15 minutos em temperatura máxima e aí também Bom, pessoal, e esse é o resultado final. Olha que linda que ficou a nossa noite mineira. E como que eu fiz toda a composição da montagem da mesa, também as comidinhas aqui. Eu montei a mesa posta apenas com um trilho que eu coloquei aqui pra dois lugares, né, claro. E esse trilho é muito bonito porque o fundo dele é cinza e ele tem uma estampa com flores, bem colorido, bem alegre, assim, super cara de primavera mesmo. Daí eu coloquei toda a louça branca, o prato raso e o prato de sobremesa pra gente usar pra comer a entrada. E coloquei o guardanapo de tecido em amarelo pra dar, tipo, um destaque. E como a estampa do trilho tem amarelinho, assim, super combinou, ornou bem. Porta guardanapo eu optei por uma frutinha, uma laranja. Eu acho que ficou super fofo, bem a cara de minas mesmo, né, muita fruta. E coloquei os talheres no branco. A taça, acabei optando por essa bico de abacaxi, no transparente mesmo, pra destacar a cor do nosso suco de acerola. E por fim, aqui na decoração da mesa, optei pelos passarinhos. Coloquei dois. E pra quem não sabe, eu sei que tem muitas pessoas que são novas no canal e ainda não sabem, que a gente tem uma loja online de mesa posta e decoração, que é a lojapalamassoares.com, pra quem não conhece. O link vai estar aparecendo pra vocês na tela, também vai estar no box de informações. E melhor, gente, eu vou deixar o link de cada item que eu usei nessa mesa, separadinho no box de informações pra vocês, que facilita caso vocês queiram adquirir algum desses produtos que eu mostrei. Inclusive, lá na nossa loja, ta rolando frete grátis pro Brasil inteiro. Então, acima de um valor em compras, de acordo com a região que você mora no Brasil, você tem direito a frete grátis, tá bom? Então passem por lá pra conhecer. A gente envia pro Brasil inteiro e tenho certeza que vocês vão gostar bastante da loja. Agora as comidinhas. Aqui, ó, pra deixar mais temático, eu coloquei esse quadro. É escrito Noite Mineira, o Aissô, né? Porque a gente fala muito isso. Coloquei também aqui uma florzinha natural amarelinha, pra combinar com o restante da mesa. As entradinhas, que é uma mandioca frita. Nós fritamos também no óleo do bacon, então tá mais saborosa ainda. A linguiçinha de frango, que eu fiz na airfryer. Coloquei um limãozinho no meio pra gente espremer, fica muito bom. Então essa é a nossa entrada, é um fetisco, né? Bem rápido e fácil de fazer. Do lado de cá, tem o nosso prato principal, que é o arroz de acompanhamento pro feijão tropeiro. Gente, deu muita comida. Sério, vocês não estão entendendo. Provavelmente, porque eu e o Leandro, a gente não come tanto assim, dá pra gente jantar hoje a uns amanhã. Então certamente daria pra quatro pessoas tranquilamente. Eu fiz pra duas, né, pra ter uma base, mas deu bastante mesmo. Então aqui tem o feijão tropeiro, coloquei dois ovos caipiras fritos por cima. Coloquei também mais torresmo e coloquei o restante do torresmo em outro travessinho, que sobrou bastante. Coloquei aqui, gente, ó, nessa cadeira, esses dois vidros de conserva de pimenta. Esse menor e o maior. Inclusive, já ensinei aqui no canal, no Cozinha do Papá, como que faz essas conservas. Vou deixar o link aqui abaixo pra quem quiser aprender. E por fim, gente, ó, o nosso suco, que tem o cobre jarra. Essa coléia de suco bordada, que também estão na nossa loja. E a nossa sobremesa, gente, que sério, tô muito orgulhosa. Consegui fazer pela primeira vez o doce de mamão. Sempre vejo minha avó fazendo, mas assim, nunca encarei, né, o fogão pra poder fazer essa receitinha. Acabo sempre comendo por lá mesmo. Então fiz ali o doce de mamão, coloquei nessa bourbonié super bonita. E vale lembrar que ele fica muito gostoso se você servir gelado. Então acabou de fazer, deixa esfriar um pouquinho e coloca na geladeira. E o queijinho Minas, que eu falei pra vocês que é opcional, se você não quiser colocar, não precisa. Mas fica muito bom se você quiser acrescentar, fica muito gostoso. Coloquei as duas tacinhas de sobremesa de cristal. Enfim, esse é o nosso jantar completo de Minas Gerais. Eu moro na zona da Mata Mineira. Eu sei que Minas é muito grande. Então, assim, cada lugar de Minas Gerais tem algo que é mais, assim, típico. Como frango com quiabo também é muito típico de Minas Gerais. Inclusive, eu gravei essa receita junto com a minha avó. Então vou deixar o link aqui abaixo pra quem quiser aprender. Por isso mesmo que eu não optei pelo frango com quiabo, porque eu já fiz recentemente aqui no canal. Também gravei com a minha avó o doce de leite, que é muito típico de Minas. E algumas outras receitas. Eu acabei optando pelo feijão tropeiro, gente. Porque, assim, o feijão tropeiro é muito gostoso. É um prato único também. E eu espero muito que vocês tenham gostado da sugestão. E a melhor parte desse vídeo, o que que é, gente? É comer, isso mesmo. Então, ó, a entradinha... Eu só vou comer a linguiçinha, porque essa linguiçinha aqui é muito top. Depois a gente come, assim que acabar o vídeo, né? Eu e o Leandro, a gente vai atacar. Aí a gente come a mandioquinha. Mas já, já vou provar pra vocês o restante. Hum, ela é muito boa. Vamos lá, gente? Provar aqui o nosso prato principal. Fofinha sobremesa, gente. Coloquei aqui com queijinho. Olha só, gente, essa textura. Tá bem parecida com o da minha avó. Basta saber se o gosto tá igual, hein? Vamos lá. Aprendi com a minha avó, hein? Ficou igualzinho. Será, amor? Sério. Até o caldinho, assim, que ela deixa com mais caldo. Hum. Bem simples de se fazer, né? Nossa, muito bom. Né, amor? Fácil, muito fácil. O queijinho faz toda a diferença. Ficou bom, não ficou? Maravilhoso. Hum. Vá. Devolve aí, amor. Ah, foi pra doce. Ó, gente, esse milho tá roubando a sobremesa. Devolve, amor. Gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Vou ficando por aqui, porque o Leandro já tá roubando a minha comida. E assim, eu quero meu doce, né? Eu aprendi a fazer agora com a minha avó. E eu tô doida pra poder comer o meu doce. Achei super fácil de fazer. Ficou uma delícia. Como tudo, tudo ficou muito bom mesmo. Se fizerem, gente, alguma dessas receitas, me manda foto lá no Instagram. Me marquem, tá? Usando a hashtag de Cozinhando com a Pau. Vai falar no Soares, eu tô anotado aqui na tela pra vocês. Lembrando que pra eu conseguir ver a sua foto, né? Que você me marcar, seu perfil não pode ser privado. Senão eu não consigo visualizar. E se você gostou, clica em gostei, compartilha com as amigas. Comenta aqui abaixo se vocês curtem comida mineira. Quem é de Minas Gerais, comenta aqui também. E se vocês estão chegando aqui agora no canal, se inscreva. Clique em inscrever-se aqui abaixo. Lembra também de ativar o sininho assim. Você não perde nenhuma novidade que eu posto por aqui. E lembrando que nós temos uma playlist completa de desafio temático. com vários orçamentos e temas diferentes de países. Gente, tem muita coisa legal mesmo. Vou deixar o link aqui abaixo pra vocês conferirem. E como eu falei no início, esse é o último desafio temático do ano de 2018. Com tema aleatório. Porque a partir do mês que vem, né? Novembro e Dezembro, já é o especial de final de ano. Então fiquem ligadinhas que tem muita coisa legal vindo por aí. E é isso. Me sigam nas redes sociais. Me beijinhos, fiquem com Deus. E, ah, antes de você fechar aí o meu vídeo, passa lá no blog porque tem todas as fotos. E a receita de tudo é anotada, completinho pra vocês, tá bom? Tchau! E, amor, dá minha comida aí, amor. Amor, meu doce...